Música Boa noite, queria saudar não apenas vocês que estão aqui, mas aqueles que estão nos vendo pela internet, que o Senhor te abençoe ricamente E abra o seu coração, que eu tenho certeza que o Senhor vai falar aos nossos corações nessa noite Querido Mateus capítulo 26, versículo 31 diz assim Jesus alertou-os, antes que a noite termine, vocês irão se dispersar por causa do que vai me acontecer Isso é para cumprir um texto das escrituras que diz Vou ferir o pastor e as ovelhas, ficarão desorientadas, mas depois de eu ressuscitar, irei diante de vós para Galileia Mas Pedro, todo afoito afirmou, ainda que todo mundo fuja, eu nunca fugirei Jesus respondeu, não tenha tanta certeza, ainda esta noite, antes que o galo cante, você me negará três vezes Pedro protestou, falando sem pensar, ainda que eu tenha de morrer contigo, jamais te negarei E todos os outros disseram o mesmo Amados, alguns anos atrás, eu tenho dois filhos, o Azaf, que tem 19 anos e a Sambla, que tem 17 anos Mais ou menos uns 10 anos atrás, eu chamei os dois e eu falei assim Eu queria saber que nota que vocês dão para o pai, como pai Eu tinha certeza que eu ia receber 10 Porque eu sempre tentei ser um pai muito bacana, ser amigo, estar perto E eu sentei o Azaf, perguntei primeiro para o Azaf Eu falei, Azaf, que nota que você dá para o papai? De 0 a 10 Aí ele falou assim, porquê? Já fiquei com medo Eu falei, porquê? Eu falei, não, porque o pai quer saber Ele falou assim, 7 Aí eu olhei para a minha filha e falei, Sambla Quanto? Ela falou, 10 papai Aí você pode pensar, 10 mais 7 Divide por 2 Você passa pela média Mas eu não queria passar pela média Eu queria passar com louvor Eu não sei se existe ainda isso Mas quando eu era menino, eu estava no grupo escolar Quando a gente tirava nota, fazia as coisas certinhas A professora dava uns carimbinhos de borboleta, de bichinho Escrevia, parabéns E eu fiquei muito triste com o 7 E eu falei assim para o Azaf Por que 7 E não 10 Ele falou, pai Porque o senhor é 7 O senhor não é 10 Mas eu falei, me dá um motivo Ele falou assim, te dou 2 Ele falou, tem duas coisas que o senhor faz que eu detesto, pai Eu falei, pode falar Ele falou, quando o senhor passa perto de mim Dá aqueles pedala robinho em mim Mas eu não batia Eu achava que eu estava sendo massa Interagindo com ele, entendeu? Né, filhão? Ele falou, odeio aquilo, pai E ele falou assim, a segunda coisa é que Quando o senhor falar comigo, o senhor não precisa gritar que eu não sou surdo Nossa Entrei quase na depressão gospel, sabe? Fiquei mal Fiquei uns dois dias triste Eu falei, poxa Eu tinha certeza Que quando eu falasse Que nota que eu mereço Que os dois iam levantar, bater palma e falar 10 10, 10 E através disso O senhor me deu uma mensagem E o tema dessa mensagem é Inexplicável amor E eu me identifiquei muito com o Pedro nesse momento Como nós lemos aqui Quando Jesus chama E fala assim, olha Vou dar uma canja pra vocês Vou Avisar que eu vou ser preso essa noite E todos vocês vão fugir Todos vocês vão fugir Ninguém vai ficar comigo Essa é minha esposa, irmão Dessa moça pequenininha Eu falo que todo baixinho tem maneira de grandeza, irmãos Viu só como é o sonho grande? E Eu até perdi a linha da mensagem Amor Que eu estava falando Calma aí Ah, Pedro O senhor chama eles e fala assim, olha Vocês vão todo mundo fugir O trem vai ficar feio hoje à noite Vocês vão todo mundo fugir E Pedro fala assim, eu não, senhor Eu não sei os demais Mas eu quero dizer que eu estou contigo E o senhor falou assim, Pedro Você não apenas vai fugir Vai ficar desorientado como os outros Mas você vai me negar, Pedro E Pedro fala assim, senhor Eu não Se necessário for Eu morro contigo E quando a gente lê isso Eu nunca entendi Que Pedro estava mentindo Eu só acho que Pedro Pensava que era 10 E era 7 Pedro não era 10 A mesma sensação Quando eu chamei meus filhos E perguntei Que nota que vocês me dão Pedro achava Paulo quando escreve os romanos Capítulo 2, versículo 3 Ele diz assim Ninguém pense de si mesmo Mais do que convém Ou seja Eu estava me achando E Pedro se achou também Imagina os outros discípulos Pensando assim Nossa Pedro é corajoso Pediu para andar sobre as águas Ainda falou que morre com o mestre Só que interessante Pedro pensava Pedro pensava que era mais do que era Pedro se achava mais Pedro falou Quando a luta for vir Eu vou suportar a luta E quantas vezes Irmãos Nós passamos situações Que nós achamos Que nós vamos aguentar E quando a luta vem A gente não aguenta Quando a situação vem A gente não aguenta Quando a situação vem Às vezes ela nos Abate Abate E Pedro Eu imagino Pedro confiante Isso na minha cabeça Eu imagino Pedro totalmente confiante Sentado Até cantarolando Não, eu estou bem Né Vou conseguir Nós vamos lá Só que um pouquinho mais para frente A verdade Vem à tona No versículo 69 Do próprio capítulo 26 Diz assim Ora Pedro estava sentado Fora no pátio E aproximando-se dele Uma criada disse Tu estavas com o Jesus O Galileu Mas ele negou Diante de todos Dizendo Não sei o que dizes E saindo Saindo para o vestíbulo Outra criada O viu e disse Aos que ali estavam Este também estava Com Jesus O Nazareno E ele negou Outra vez Com o juramento Não conheço Tal homem E logo depois Aproximando-se Os que ali estavam Disseram a Pedro Verdadeiramente Também tu és deles Pois a tua fala Te denuncia Então começou ele A praguejar E a jurar Dizendo Não conheço Esse homem Imediatamente O galo cantou E lembrou-se Pedro Das palavras de Jesus Que lhe dissera Antes que o galo cante Três vezes me negarás E saindo dali Chorou amargamente Por isso que eu acredito Que Pedro não estava mentindo Quando o galo canta Ele lembra E diz que ele sai dali Chorando amargamente A tristeza Tomou conta Do coração dele Ele falou Meu Deus Eu achava que eu era mais E eu não era Eu achava que eu ia ter coragem De morrer com Jesus E eu não tive nem coragem De falar com ele assim Eu conheço Eu conheço Eu achava que eu ia morrer E eu não tive coragem Nem de falar Eu conheço esse homem E o texto diz Que ele sai dali E ele chora Amargamente Sabe uma coisa Que eu tenho aprendido A pior traição Não é quando Ninguém trai você A pior traição É quando a gente Trai a gente mesmo Porque quando alguém Te trai Você pode culpar E dizer assim Não Eu sabia Agora quando você Decepciona você mesmo Quando você olha Para o espelho do banheiro Não sei se você já fez isso No espelho do banheiro Ou do quarto E você discutiu com você mesmo Por que você não pensou Antes de fazer Por que você fez isso Por que você não parou Um pouquinho só Por que você não ficou Com a boca fechada Eu costumo dizer que Se naquela época Já tivesse escrito Esse livro Pedro teria ganho Dos discípulos No amigo secreto Final do ano Um livro Da Joyce Meyer Eu e minha boca grande Eles vão dar para ler de presente Um amigão Paga com visa Que é melhor Pega esse livrinho Para você poder ler E muitas vezes Nós passamos situações Que quando nós somos Confrontados com a verdade Aparece a verdade De quem nós somos Porque é tão fácil Nós julgarmos o próximo E apontarmos E falar assim Eu sabia que fulano Ia fazer aquilo Agora quando é a gente mesmo Quando a gente Não tem quem culpar Quando a gente Não tem alguém Para poder falar assim Não aconteceu isso Por causa de fulano Quando você tem que Assumir e dizer assim Não eu errei Eu que não tive capacidade Eu ruí a corda Eu arrebentei Eu não aguentei segurar Não deu mais O que acontece com Pedro É isso Mas sabe o que eu acho interessante Tem um homem chamado Paul Tournier Ele é um escritor suíço Ele escreveu um livro Sobre culpa e graça E ele fala algo Que eu achei muito interessante Que ele diz assim Não consigo estudar com esse Perdão Não consigo estudar com você Esse sério problema de culpa Sem levantar um fato óbvio E trágico Que a religião A minha própria Como também de todos os outros crentes Pode esmagar Em vez de libertar Quando eu li isso aqui Eu fiquei lendo isso aqui Repetidas vezes Que muitas vezes Em vez de libertar A religião Ela vem e esmaga Porque muitas vezes Quando você erra O sentimento que vem sobre nós É o que? Culpa Culpa O que acontece com Pedro Eu entendo o que é isso A culpa vem sobre Pedro Um sentimento de culpa Terrível em sobre Pedro E Pedro acha o que? É Não dá mais não Em Marcos capítulo 16 Versículo 1 Diz assim E passado sábado Maria Madalena Salomé E Maria Mãe de Tiago Compraram aromas Para ir em ungilo E no primeiro dia da semana Foram ao sepulcro De manhã cedo E ao nascer do sol E diziam umas às outras Quem nos revolverá A pedra da porta do sepulcro? E olhando viram Que já a pedra estava revolvida E era Ela muito grande E entrando no sepulcro Viram um jovem Assentado à direita Vestido de uma roupa Comprida e branca E ficaram espantadas Porém ele lhes disse Não vos assusteis Buscais a Jesus O Nazareno Que foi crucificado Já ressuscitou Não está aqui Eis aqui o lugar Onde o puseram E ele dá uma ordem Mas ide Dizem aos discípulos E a Pedro Que eu vou Adiante de vós Para a Galileia E ali eu vereis Como ele vos disse Quando eu li esse texto Quando eu estava Dando essa mensagem O senhor falou comigo assim Diga aos discípulos E a Pedro Por que ele separou Diga aos discípulos E a Pedro Porque Pedro achava Que não era mais discípulo Pedro achava Por que ele tinha errado Ele era descartável Mas no reino de Deus Nós não somos descartáveis Nós não somos descartáveis No reino de Deus O jeito que Deus nos olha É muito diferente Do jeito que o homem nos olha Eu acho maravilhoso Quando Samuel Vai à casa de Jessé Para ungir um rei No lugar de Saul E ele entra Na casa Era uma honra Você receber O profeta O sacerdote da nação Entrando na sua casa Estava todo mundo Penteado Perfumado Bonitinho Ele entra Quando ele olha Para Eliabe E ele fala É esse É bonito E para um homem Falar que o outro Mas é bonita Porque era bonito mesmo Era bonito Alto Samuel já olhou E falou assim Nossa É esse aí O senhor falou assim Não Você olha só O que está dentro dos olhos Eu enxergo o coração dele Aí foi um Acabou os filhos Ele olha e fala assim Uai Uai não falou né irmão Você entende né Esse uai aqui é meu aqui Ele falou assim Uai senhor Você acabou os filhos Tudo Não tem mais filho Não tem mais filho Ele falou tem Tem Davi Mas eu paro para pensar Nesse texto Eu fico pensando assim Por que que o pai dele Não chamou ele Para essa reunião Ele não tinha falado Junto os teus filhos Por que que ele não chamou Eu acho tremendo O que o profeta fala Vá Chama o teu filho E enquanto ele não chegar Ninguém vai se assentar Na mesa Em nome de Jesus Enquanto você não Assumir a tua posição Que você tem em Deus Enquanto você não chegar E assentar a mesa O jantar não vai ser servido Porque falta você Falta a sua vida Não pense que você é aquém Não pense que você está aquém Que você é menor O senhor te colocou Você nasceu com um propósito Nós não nascemos à toa Nós não somos um erro Nós não somos um erro Nós não somos uma falta de planejamento Dos nossos pais Deus nos planejou E se Deus nos planejou Ele tem o melhor E Ele sabe o caminho Que Ele tem para nós E o melhor caminho Nem sempre é o caminho mais fácil Eu não estou falando para você Que Deus tem o melhor Tudo vai ser só vitória Não Porque muitas vezes Nós reclamamos do deserto Mas se você perceber com carinho Os maiores milagres Foram realizados no deserto Os maiores milagres É no deserto Que nós dependemos totalmente de Deus É no deserto Que nós não temos para onde correr E se nós entendermos isso E calarmos isso em nosso coração E sabermos Senhor, existe um lugar Existe um lugar Eu imagino Davi Vindo correndo do campo Alguém manda avisar Fala, corre Corre que o profeta está na sua casa E o teu pai está te chamando Geralmente o irmão mais novo Ele usa a roupa dos mais velhos Vão passando Eu imagino Davi Vindo correndo Suado Ele não tinha tomado banho Ele não estava cheiroso Igual os outros E ele chega em casa O que foi? Quando ele bate os olhos O senhor fala É ele Ninguém enxergou Que era ele Os homens não achavam Que era ele Mas Deus sabia Que era ele Sabia que era ele Agora eu te pergunto Você acredita comigo Que Deus é onisciente Onipresente Você acredita que ele é onipotente? Quando Deus chamou Davi Quando Deus escolheu Davi Deus sabia Deus sabia que Davi ia errar? Sabia Deus não foi pego de surpresa Ou você acha que A gente faz alguma coisa Que pega Deus de surpresa Ah meu Deus Eu não sabia que você Meu Deus não tem como Ele falar dele mesmo Ah eu não sabia que ia acontecer isso Você acha que acontece isso? Não O que nós precisamos entender E aceitar É esse amor E esse cuidado Que ele tem por nós Entender que ele me ama Me ama de uma forma Tão tremenda Me ama de uma forma Tão sobrenatural Que ele consegue olhar Para mim E não ver A limitação Que eu tenho hoje Mas ele saber Aonde eu vou chegar nele Sabe como que nós tratamos Com as pessoas? A gente trata com as pessoas assim É você errou Você falhou Eu vou ser meio desconfiado contigo Tu já errou comigo Umas quatro vezes Deus olha para mim Para você e fala assim Ó tu já errou Umas trinta Falta só trinta Para você errar Então está mais perto Que longe Vamos lá Não vou desistir de você não O homem pode desistir de você Mas Deus nunca desiste de você E com autoridade Como profeta Na esta noite eu quero dizer Se por acaso Alguém desistiu de você Deus vai colocar na sua vida Pessoas que vão acreditar em você E que vão ser voz de Deus Para levar você para o propósito Que Deus tem para a sua vida Para você frutificar E ser destravado E poder cumprir Tudo aquilo que Deus Planejou para a sua vida Eu acho tremendo queridos Eu acho tremendo essa Quando eles falam Diga para Pedro Fala com Pedro também Isso aqui está na minha cabeça Não está na Bíblia Eu imagino ele chegando lá E correndo Falando Olha Junta aqui gente Junta aqui Jesus ressuscitou Era verdade Eles começaram Porque ele vive Posso crer no amor Não Não existia né Eu imagino Todo mundo cantou Pedro não cantou Porque quando o sentimento de culpa Vem sobre a gente A gente acha que não é digno De entrar diante do Senhor Não é verdade? Mas olha o erro Olha o erro Que nós cometemos Quando a gente erra Não, eu não sou digno De chegar diante de Deus Então quer dizer que Quando você não erra Você é digno Porque você é justo Olha Tem um trem Errado É isso O que me faz chegar Diante dele Não é a minha justiça Mas é a graça E a misericórdia Que dele para comigo Por isso eu posso Chegar com interesse De coração E entrar Ousadamente Através de um novo Vivo caminho Que foi aberto Ele falou Olha Moçada Jesus ressuscitou E ele falou Para vocês Ir para Galilé Porque vocês vão Se encontrar lá Eu imagino Todo mundo feliz E Pedro de canto E eles olham Para Pedro E falam assim Pedro Inclusive ele falou Seu nome E ele falou Que é para você ir Nessa hora Eu queria entender Eu queria poder saber O que não passou Na cabeça de Pedro Eu imagino O que não passou Pedro ali E falam assim Meu Deus Vou levar um sermão Jesus vai me enquadrar Quem usa o termo enquadrar? Quando a polícia Para na rua Em Brasília Enquadrar Jesus vai me enquadrar Vai apontar o dedo Para mim E falar Eu sabia que você É boca aberta Eu sabia que você É me negar Tu quer discutir comigo Filho de Deus Eu sei de tudo Imagina a cabeça dele No caminho O tempo que ele demorou Para caminhar Aquilo que acontecia Dentro dele E eles encontram Com Jesus Eu imagino Todo mundo Abraçando Jesus Alegre E Pedro Cumprimenta Jesus Meio desconfiado Ele não dá Aquele abração Ele dá Eu tenho Um conhecido Não sei se vocês conhecem Pastor André Tanaka Ele conta Que ele desviou E ele estava Bem desviado E ele estava Numa festa De noite E ele tinha Cheirado Muita cocaína Ele tinha Bebido Muito Ele estava Atolado No pecado E ele Sofreu Eu não lembro Se foi um Como alcoólico Ou se foi por causa Da cocaína Tipo uma Uma overdose E daqui a pouco Ele abriu os olhos Ele estava Num quarto Escuro Num lugar Escuro Ele falou Já sei Estou no inferno Ele falou Estou no inferno Eu sabia Ele falou Daqui a pouco Quando ele abaixa a cabeça Quando ele levanta Ele falou Que ele viu Jesus Diante dele E ele falou Que Jesus Tinha um sorriso Nos lábios E olhava Para ele E ele falou Que ele Jesus não falava nada Ele falou assim Que Jesus começou A amar E ele parado Pelos olhos E pelo sorriso Ele sabia Que o Senhor Estava amando ele E ele falou O Senhor O Senhor O Senhor não pode Me amar Eu não mereço Ser amado Olha o estado Que eu estou Eu te servia Olha o estado Que eu estou O Senhor não pode Me amar E quanto mais Ele disse O Senhor não pode Me amar Ele falou Que mais o Senhor Sorria E ele sentiu O amor O Senhor Quebrando ele Por dentro Até que uma hora Ele não conseguiu Resistir mais E ele permitiu Que ele amor Invadisse ele E ali naquele lugar Quando ele sai Dali Ele reconcilia Com o Senhor Ele larga o pecado Ele falou assim O amor do Senhor Me constrangeu Não foi a briga do Senhor Não foi a chicotada Não foi a chibatada Que convenceu Foi o amor Que convenceu Aquele amor Olhando para ele Constrangeu ele Ele falou Meu Deus Ele me ama tanto Ele me ama tanto Que eu não posso ficar Eu não posso continuar Nesse mundo de pecado Eu não posso continuar Nesse mundo de pecado Porque ele me ama Querido Eu peço que o Espírito Santo Me dê graça Nessa noite Para que você possa entender Esse amor E que esse amor Possa ser revelado A você de uma forma Sobrenatural E você entenda Eu não estou fazendo Apologia ao pecado Eu não estou dizendo Para você ficar pecando Porque ele te ama Não Eu estou dizendo Ao contrário Ele te ama tanto Que o pecado Para mim e para você Tem algo Que tem que ser Um acidente de percurso Ele não pode existir Na minha vida Eu não posso viver Uma vida de pecado Porque eu amo tanto Ele que eu quero agradá-lo E eu não quero viver Uma vida de pecado Eu acho tremendo Que Jesus Senta com eles E eles vão fazer Uma coisa que crente Gosta muito Eles vão comer Percebe que eles comem primeiro Eles comem E depois de comer Jesus fala assim Pedrão Vamos ali ter uma conversa Nós dois Irmão Se eu fosse Dos outros discípulos Eu teria feito assim Vai Não ia morrer com ele Não é o bom Prova agora Vai lá Imagina o Pedro indo Meio cabisbaixo Imagina que eles davam Uma olhada para trás Lá para os discípulos Jesus foi andando Com ele um pouquinho Jesus para Ô mano Vem cá para mim um pouquinho Você pode deixar o teclado Um pouquinho Você vai ser Pedro Eu vou ser Jesus Lógico Eu não sou bobo Aí ele está andando Com Pedro Lá Vamos ali conversar Pedrão Ele para Olha para Pedro Imagina o que Pedro Já esperava Rapaz eu vou levar Vai ser uma surra E ele fala assim Você me ama Imagina nessa hora Que Pedro fala assim Esse sol da Galileia Deve estar afetando o mestre Está perguntando Se eu amo Sabe que ele tem certeza Você me ama Sim senhor Te amo Você me ama Sim senhor Eu te amo Você me ama mesmo Diz que ele fica triste Pela terceira vez E fala Eu te amo senhor Apacenta as minhas ovelhas Então Eu imagino Só um pouquinho Aguenta aí Eu imagino os discípulos Do lado de lá Uai O rapaz Dá uma mancada Daquele Ele fala Para ele ser o pastor Ah não Esse reino É estranho Eu já falei Para você Que a gente está Seguindo esse homem Esse homem é meio estranho Agora ele pega Quem errou E confia em quem errou E sabe o que eu acho Mais tremendo Como é seu nome? Vem cá Roberto Por favor Desce um degrau aqui Quando você olha Na concordância No strong Jesus fala assim Para Pedro Pedro você me ama Ágape E Pedro fala Eu te amo Filéu Ou seja Pedro você me ama Com amor perfeito Ele falou não Eu te amo Filéu Eu gosto muito Do senhor Ele pergunta de novo Pedro Você me ama Ágape E ele fala Senhor eu te amo Filéu Que é o amor fraternal É o que eu acho maravilhoso Que na terceira vez Jesus desce Para o nível de Pedro E fala Pedro você me ama Filéu Sim senhor Filéu eu te amo Ou seja Dois Aí Ou seja Ele disse Senhor Eu achava Que eu te amava Ágape Vem cá Roberto de novo Eu achava Que eu te amava Ágape Eu achava Que era dez Mas senhor Eu não sou dez Eu sou sete E o senhor Fala para ele assim Pedro Eu sei que você não é dez Eu sei que você é sete Mas eu sei que você vai chegar a ser dez Eu sei Eu sei Querido Você entende isso Não importa como você começou Importa como você vai terminar Não importa se o diabo tentou estragar Importa aquilo que Deus vai fazer É isso que importa É isso que importa É isso que importa É isso que importa Por isso Por isso que o Paul Tornier fala Não tem como tocar na culpa e graça E não pensar E não pensar Que muitas vezes a religião Ela esmaga Em vez de libertar E o que nós temos que anunciar Para esse mundo estar aí fora Sentindo culpa Não é a religião que transforma Mas um Jesus que transforma Um evangelho do reino Não é o evangelho do crente Mas um evangelho do reino Que transforma E quando eu entendo isso Eu consigo olhar para um Pedro Que vacilou E saber Pedrão Eu sei que você não é sete Mas eu sei onde você vai chegar Eu sei o que você vai se tornar E por isso eu acredito em você Sabe o que nós temos que orar E pedir para Deus Senhor Me ensine a ver essas pedras brutas Os diamantes que elas vão se tornar Senhor me ensina a olhar Para aqueles que ninguém acredita E falar assim Eu vou investir nele Porque Nela Porque eu sei onde eles vão chegar É isso que o Senhor quer de nós Obrigado Roberto É isso que o Senhor quer de nós Jesus não pergunta para Pedro Por que ele falhou Jesus não pergunta Por que ele negou Jesus pergunta Você me ama? Segundo Coríntios 7,10 Diz assim Porque a tristeza Segundo Deus Opera arrependimento Para a salvação Da qual ninguém se arrepende Mas a tristeza do mundo Opera a morte Segundo a Bíblia A mensagem O mesmo texto diz assim A tristeza que nos aproxima de Deus Age assim Ela abala nossas estruturas E nos leva de volta A caminho da salvação Jamais lamentemos Ter experimentado Esse tipo de dor Mas quem permite Que a tristeza O desvio de Deus Vive cheio de remorsos Quem pode Que pode levá-lo A um estado terminal Se eu permito Porque é uma coisa Que eu tenho aprendido Cristo Nunca O Espírito Santo Produz culpa em nossos corações Não Quem produz culpa Em nossos corações É o Espírito deste mundo É Ele que produz culpa E se nós entendermos isso E nós absorvermos Esse amor Que nós somos filhos Paulo escreveu nos Romanos Capítulo 8 Versículo 15 Diz Porque não recebeste O Espírito de escravidão Para outra vez Estardes em temor Mas recebeste O Espírito de adoção De filhos Pelo qual clamamos A papai Eu sou filho Eu lembro que uma vez Eu estava num casamento O Azaf Ele gosta muito de bicho Meu filho Muito de bicho E nós estávamos num casamento E ele foi Arrumadinho Ele estava vestido de branco Tudo de branco Ele E daqui a pouco Ele veio andando Pai Ele estava com lama Até aqui Pai Eu caí no lago É que eu fui pegar um sapo Bem bonitinho Eu falei Azaf Mas como você faz isso? Eu falei Já sei Você estava parado O lago andou E veio para debaixo de você Ele falou Não é pai Eu caí O que eu fiz Como um bom pai Irmãos? Quebrei as duas pernas dele Para nunca mais na vida Ele fazer aquilo Foi isso que eu fiz? Não Agora se eu Sou falho Eu sou limitado Consigo amar e cuidar Qual será que não é amor Que o nosso pai não tem por mim Por você? Hein? Eu quero que a gente ore Mas eu quero contar uma história Que eu ouvi um tempo atrás Que eu gostei muito Tinha um pai muito rico Ele era viúvo E só tinha um filho E ele estava muito doente Ele chama o filho E fala assim Filho O pai está muito doente E o pai Vai morrer E o pai queria pedir Uma coisa para você O pai conseguiu Juntar muitas coisas Propriedades Fazenda Cuidado Para você não gastar Tudo E você ficar sem nada E o menino falou assim Não pai Isso não tem como acontecer O senhor tem tanto dinheiro Que não acaba Ele falou Acaba filho Se você não cuidar Acaba E ele falou Mas eu quero te pedir uma coisa Se por acaso Algum dia Você gastar tudo E você não tiver mais nada O pai construiu uma forca Aqui atrás de casa O pai quer que você ponha uma corda Coloca uma corda Naquela forca E seja homem E coloca no teu pescoço E dê um jeito na sua vida Ele riu na hora Passaram alguns meses O pai veio a falecer E passado quase dez anos Aquele rapaz Ele perdeu tudo Tudo A única coisa que sobrou Era a casa da fazenda Onde o pai dele tinha falecido Que a justiça ia tomar Naqueles dias E ele foi para aquele lugar Sentou Ele chorou muito Ele falou Meu Deus O que eu fiz com aquilo Que meu pai me deu Meu pai confiou Meu pai deu o melhor para mim Meu pai me entregou o melhor O que eu fiz? O que eu fiz? Ele falou Ah mas calma aí Eu fiz uma promessa para o meu pai Que se eu não aguentasse Eu ia dar um jeito Ele vai Pega uma corda Pega um banquinho Joga na estrutura Na forca Passa no pescoço Chuta o banco Quando o peso dele cai Ele quebra aquela estrutura toda Ele arrebenta com a madeira Quando ele arrebenta O que está com a madeira Quando ele olha Que ele puxa Muitas barras de ouro Muitas Ele achou aquele estranho Começou a puxar Muito ouro guardado Ele puxa Tinha um envelope Amarelo Ele abre o envelope Tira e tem uma carta Fala Filhão Papai guardou isso aqui para você Porque papai pensou Que se por acaso um dia Você não te soubesse cuidar E você perdesse Papai deixou uma reserva aqui Para você guardado Agora guarda direitinho E não gaste isso aqui Como você gastou o outro Quando eu escutei essa história Eu fiquei pensando E isso é uma história É uma parábola Eu falei assim Quantas vezes Nós somos sem misericórdia Com quem erra Quantas vezes Nós não temos misericórdia Não estendemos as mãos Às vezes Em vez de estender a mão Para quem está caído A gente estende o pé Pisar no pescoço Eu estava falando Com o apóstolo Cristiano Hoje à tarde Eu sou uma pessoa Que eu Eu tive duas visões Na minha vida E eu tive uma visão Há uns 5 anos atrás A gente estava Num retiro nosso Num tempo de oração De muita oração E eu estava andando Eu gosto de orar andando E Eu vi uma vala Enorme Cheia de ovelhas E todas machucadas Todas feridas Aí eu virei o rosto E tinha um caminho Eu comecei a andar Por um caminho E aquele caminho Era tipo assim Tinha grama dos lados E um caminhozinho de terra No meio Eu comecei a andar E tinha ovelha Caindo dos dois lados E eu olhava para os dois lados Até uma hora que eu falei Senhor eu não estou entendendo O que significa Essas ovelhas machucadas O Senhor falou assim Essas ovelhas machucadas Que você está vendo É a minha igreja Que está lá fora Que errou E que a igreja Que está aqui dentro Não perdoa Que a igreja está lá fora Eu lembro que eu chorei muito Naquele dia Eu falei Senhor E eu comecei Buscar algumas coisas E uma pesquisa Que eu achei É que para cada uma pessoa Que está Na igreja hoje Existem duas desviadas Já serviram ao Senhor E não servem mais Uma das coisas que O Senhor tem me ensinado Nesses últimos três anos e meio Quase quatro anos A ter misericórdia das pessoas Não seja implacável Com quem erra Não seja conivente Com o pecado Mas ame o pecador Se você está aqui hoje Quem sabe você errou E o sentimento que você tem É de culpa Que não dá mais Porque o Senhor não te ama Eu quero dizer que isso é uma mentira Do diabo tremenda O Senhor te ama De uma forma sobrenatural O braço dele está aberto Para você O braço dele não está fechado O braço dele não está encolhido O amor dele O braço dele O carinho dele por mim Por você É tremendo Amém? Você pode ficar em pé por favor Jesus entrega o que ele mais amava Na mão de Pedro O que Jesus mais ama São as ovelhas Ele deu a sua vida Pelas ovelhas E ele pega um cara Que tinha negado ele Há pouco tempo atrás E fala assim Vai lá e cuida das minhas ovelhas Sabe uma coisa que eu acredito Que Pedro aprendeu a ser muito misericordioso Com as ovelhas Que Pedro amava aquelas ovelhas E entendi Quando uma ovelha chegava E tinha vacilado Diz quando ele pensava assim Eu vou dar aquela Isso não Mas O mestre olhou para mim Aquele dia E só perguntou se eu amava ele Sabe qual a pergunta Que o Senhor tem para você Nessa noite Filha Filho Você me ama Você me ama Você pode fechar os teus olhos Por favor Eu queria que nós falássemos com o Senhor Eu queria orar Mas eu queria antes de orar Eu queria dar uns segundinhos para você Eu não te conheço Eu não conheço teu coração Eu não conheço o que você está passando Mas eu queria Convidar você A você abrir o teu coração E falar com o Senhor A você entender esse amor E aceitar esse amor E receber esse amor Receber esse cuidado Receber esse carinho Da parte de Deus Permitir que o Senhor te ame De uma forma tão tremenda Permitir que o Senhor te ame Permitir que o Senhor te ame Que o Senhor ministre Ao teu coração Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo de Deus Tem ciúmes de mim O teu amor é como um furacão E eu me rendo Ao vento de tua misericórdia Então de repente Não vejo mais minhas aflições Eu só vejo a glória Percebo quão maravilhoso ele é E o tanto que ele me quer Oh, ele me amou Oh, ele me ama Ele me amou Oh, ele me ama Oh, ele me ama Tem ciúmes, Senhor Tem ciúmes, Senhor Tem ciúmes de mim O seu amor é como um furacão E eu me rendo Ao vento de tua misericórdia Oh, Deus Então de repente Não vejo mais minhas aflições Eu só vejo a glória Percebo quão maravilhoso ele é E o tanto que ele me quer E o tanto que ele me quer Oh, ele me amou Oh, ele me ama Ele me amou Oh, ele me ama Ele me ama Ele me ama Sim, Senhor Nós queremos e recebemos esse amor Ah, o amor que lança fora o medo O amor que lança fora a incerteza Ele me ama Ele me ama Sou tua herança Aleluia Oh, Deus Teu olhar de graça nos atrai Redanção se abraça É um oceano Estamos afogando Aleluia O céu se une à terra Com um beijo apaixonado Meu coração dispara E meu peito acelerado Não tenho Não tenho Não tenho tempo Aleluia Ele me ama Ele me ama Aleluia Escute isso Escute isso Escute isso Ele me ama Ele me ama Ele me ama Me ama Só a sua voz Declara isso Me ama Erga a sua voz Erga a sua voz Aumente o volume Aumente o volume da sua voz E diga isso a Ele Ele me ama Sim Diga isso a Ele Me ama 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 Sou tua herança Sou tua herança Aleluia Lardão Teu olhar de graça Nos atrai Se a graça É um oceano Estamos afogando O céu se une à terra Com um beijo apaixonado Meu coração dispara E meu peito acelerado Não tenho tempo Não tenho É assim Quando peço Me ama Me ama Ele me ama Me ama Me ama Me ama Me ama Me ama Jesus me ama Ele 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 me ama Senhor nós nos lançamos Este amor Nesta noite Nós nos jogamos Este amor Nós mergulhamos Este amor Porque a tua palavra Nos ensina Que o verdadeiro amor Lança fora Todo medo Pai E nessa noite Assim como tu perguntaste Para Pedro O Senhor pergunta Para nós Você me ama Filho Você me ama Filha Você me ama O que eu preciso saber Que se você me ama Você me ama Isso basta Isso basta Isso basta Ele me ama Senhor nesta noite Que possamos Receber um batismo De amor Mergulhos no teu amor Que a tua unção Que a tua unção E a tua graça Possa nos envolver Pai Que o teu amor Possa quebrar Desfazer toda culpa Todo medo Todo medo Todo medo Como filhos Que não vivem em temor Pai Como filhos Que não vivem em temor Ele me amou Ele me ama Ele me amou O Senhor nos ama O Senhor nos ama O Senhor te ama De uma forma Tremenda Ele me amou Te ama Jesus Ele me amou Você recebe esse amor O Senhor te ama Ele me amou Deixa eu fazer uma coisa Que eu preciso fazer Vocês deixam Pronto Deixaram Eu vou fazer Ele me ama Em primeiro lugar Eu Queria Agradecer Assim Com todas As minhas forças Meu entendimento Meu raciocínio Minha lógica É Eu queria agradecer O apóstolo L Apóstolo Cristiano É Eu conheci ele Sem querer Há uns meses atrás Sem querer Você entende, né? Às vezes você Traça um plano E Deus traça outro E eu conheci eles Num momento Bem interessante Da minha vida E Eu falei pra minha esposa Quando eu cheguei em casa Eu falei Amor Ela falou assim Você conversou com quem era Pra você conversar Eu falei não Conversei com quem Não era pra mim conversar E eu falei assim Amor Eu fui amado por eles Eles me amaram E Eu cheguei ontem Aqui eu e minha esposa E Eles estão tratando a gente Igual cachorro Sabia? Dando de comer E levando pra passear Eu tenho me sentido amado Nesse lugar Eles têm me amado E Esse amor Me constrange Porque O amor Não tem defesa Obrigado 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 pelo carinho Do Senhor Obrigado Cristiano Por cada um de vocês Foi várias pessoas Quem foi nos buscar No aeroporto Obrigado A Gabi Como que era a Patrícia? É isso? A Pathy Gente Cada um de vocês Eu sei que ele não vai falar os nomes Mas obrigado Porque Eu me senti amado Eu me sinto amado Obrigado Eu me sinto amado Eu me sinto amado Eu me sinto amado Legenda Adriana Zanotto